Fala galera, tá todo mundo um? Vai começar o Parazão! Mano, domingo tem estreia do Bicola na Curiozu, vamos pra cima do Castanhal! Ah, Lobo, só te digo que o Jabim da Estrada tá prontinho pra te dar as boas-vindas no Parazão 2021, hein? Celado! Todo mundo em casa ligado na TV Cultura!